É galera, parece que agora com a chegada dos processadores da Intel Chegou finalmente os Intel Core Ultra Série 200 Logo vai ter testes para vocês no canal A AMD começou a lançar algumas novidades Não que ela já não tivesse lançado, porque o Ryzen 9000 recém lançou Faz pouquíssimo tempo que os processadores estão no mercado Mas agora a novidade é aquela que a gente gamer gosta de verdade Seriam os processadores com cache 3D Isso mesmo, a AMD finalmente anunciou uma data para os seus processadores Ryzen 9000 com cache 3D E a data ficou agora para o dia 7 de novembro Daqui duas semaninhas apenas, esses processadores vão aparecer ao mercado E eu espero poder trazer eles aqui para vocês em primeira mão E por que eu fico tão feliz em poder falar desses processadores, pessoal? É porque historicamente os processadores AMD Ryzen com cache 3D Tem sido nas gerações anteriores o melhor custo-benefício para jogos A gente viu que lançou os Ryzen 9000 Uma opinião mista do mercado sobre esses processadores Inclusive vai ter notícias já sobre ele também Já vou comentar nesse vídeo, dar uma pincelada para vocês Mas agora vem aqueles assim que a gente sabe que geralmente brigam com o melhor custo-benefício Pelo menos foi assim sempre E agora eu espero que seja também E apesar de muita gente falar, recomendar Pouca gente sabe por que esses processadores são tão bons, né? Falo isso por opinião que eu já ouvi não só de vocês aí de casa Nos comentários dos vídeos Mas nas minhas redes sociais No meu Instagram, lá Juninho Pichal Mas também de youtubers, tá? Montei algumas máquinas aí já que utilizaram cache 3D E muita gente perguntava Não vale a pena usar o Intel? Não vale a pena usar esse outro processador? Às vezes o processor tinha mais núcleo, mais thread E teoricamente o cache 3D tinha menos e não valeria a pena Não sabe de nada, né? Para jogo que realmente está casando aí legal é o cache 3D Por que o cache 3D casa tão bem? Isso que a gente vai explicar agora para vocês aqui rapidamente Para fazer essa introdução para os Ryzen 9000 já O que vocês têm que imaginar, pessoal É que quando você tem o seu processador e a sua placa de vídeo O processador ele é rápido Sim, ele é rápido Mas ele é muito mais lento do que uma placa de vídeo E você imagina que a placa de vídeo você pega uma 4090 Cara, está gerando muitos quadros Tem muito FPS sendo gerado por aquela placa de vídeo E pode chegar um certo momento que o processador não dá conta Um não consegue conversar com o outro na mesma sincronia Um está gerando muito mais quadros do que o outro Um está gerando muito mais informações requisitando E o outro não consegue acompanhar isso No nosso computador nós temos diferentes tipos de memória Nós temos a memória RAM, por exemplo Que é uma memória muito rápida já Temos a memória flash do SSD que também é muito rápida Mas nós temos uma mais rápida de todas que é a memória cache E por que a memória cache é muito rápida? Porque ela é uma memória de altíssima velocidade Grudada no processador coladinho aos núcleos Ou seja, ela está de fácil acesso ao processador O tempo que ele precisar e com alta velocidade E no que isso ajuda, pessoal? Isso ajuda a ele não precisar jogar informações do processador Para dentro da memória RAM ou para dentro do SSD Que estão mais longes e são mais lentos Imagine que cada vez que ele precisa fazer esse caminho maior Para esses tipos de armazenamento de memórias mais lentas Ele acaba perdendo tempo E se ele perde o tempo na hora de responder um frame O que acontece? Você não tem a geração de frames mais rápida possível E quando a gente trata de placas de vídeo muito fortes Que vão gerar muitos FPS A gente precisa que todos os quadros sejam gerados O mais rápido possível Cada milissegundo, cada nanosegundo vai contar Então a gente precisa que tenha muitos quadros sendo gerados É por isso que o cache, né? Quando ele está trabalhando junto com o processador É tão importante para os jogos E aí entra a AMD Que ela enxergando isso aí Ela falou, tá Vamos colocar mais cache então junto ao processador Para que ele consiga armazenar mais informações ainda perto dele De maneira rápida e próxima E precisa jogar o mínimo possível para dentro da memória RAM e do SSD E isso tem funcionado Mas ela mais do que fez isso Ela empilhou o cache Tornou ele muito mais denso naquela área Então você tem uma quantidade muito maior de cache De alta velocidade Que é o famoso 3D vCache Que a gente conhece hoje Que é o cache 3D O X3D no final do nome do processador Então essa quantia maior A gente tem 100 MB de cache aí no processador Nos cache 3D dos processadores atuais Essa quantia maior ajuda a gente a gerar mais quadros De maneira mais estável Com uma constância muito maior É por isso que os processadores X3D São tão bons para ter estabilidade de FPS Constância, né? E taxas mais altas de frames Porque eles conseguem, ó Fazer que o processador e a placa de vídeo Responda muito mais rápido os frames E gere muito mais quadros na sua tela Entendeu? É por isso que o cache 3D A gente fala que ele é tão bom nos processadores E é por isso que eu fico tão animado De ver um novo processador com cache 3D Chegando no mercado Um não, né? Provavelmente uma série inteira Os 9000 X3D agora Mas é só essa novidade Agora que a gente fez essa introdução Cache 3D Que vem nesses Ryzen 9000? Não Nós temos aí alguns rumores Que apontam que Os processadores Ryzen 9000 X3D Que vão lançar agora Vão ter suporte a PCI Express 5.0 Que eu já esperava com toda certeza Mas não só isso Na geração anterior Apenas um dos CCDs do processador Tinha acesso, né? Full ao cache 3D Ou seja Você tinha um CCD com oito núcleos E um outro CCD com oito núcleos Só esse aqui Esses oito núcleos Tinham acesso ao cache 3D Esses outros aqui Não tinham acesso ao cache 3D Parece, né? Segundo os rumores Que agora os novos processadores com cache 3D Vão ter uma largura de banda muito maior E ambos os CCDs do processador Vão ter acesso full ao cache 3D O que pode potencializar ainda mais Os FPS, né? E a performance que esse processador pode entregar Pra gente dentro de jogos Aí você pensa Tá, mas os processadores com cache 3D Já não dão conta da 4090? Óbvio que dá Mas daqui a pouco, aí ano que vem Não vai ter a 5090? Não vai ter a 5090 Ti? Daqui a pouco a 6090? Nós precisamos de processadores cada vez mais fortes Pra acompanhar também as evoluções das placas de vídeo De nada adianta se só avançar a placa de vídeo Se o processador não acompanhar Um detalhe interessante Até de frisar pra vocês Que é Telo menos todas as vezes que a gente viu Os processadores com cache 3D Esses processadores Eles não faziam o overclock E eles tinham inclusive o clock reduzido Às vezes 100 MHz Às vezes 200 MHz Então eles eram processadores Que teoricamente em multitrading Eles são inferiores E realmente eram Uma pitadinha inferior Só que quando a gente colocava em jogo Era porrada Sabe? Seca mesmo Ali o processador é muito forte Ele dá trabalho pra própria AMD E pra Intel também, né? Então a gente Tá com uma expectativa Eu particularmente Tenho uma expectativa muito boa Pra esses processadores E agora Dia 7 de novembro Muito em breve A gente vai poder ver Esses processadores aí Essa família toda Chegando no mercado E se concretizando Todos esses rumores E notícias E o que for verdade E o que não for, tá bom? E agora sobre o preço dos 9000 Que eu falei pra vocês Que ia dar uma pincelada Sobre o preço dos Ryzen 9000 Vocês lembram que a AMD Tinha lançado recentemente Esses processadores, né? Chegou pra um preço da hora Tudo Tinha um foco mais em eficiência também Assim como a Intel tem agora Ali, né? Nos processadores mais recentes dela Core Ultra, né? Só que o preço não mudou muito, né? E aí o pessoal ficou meio assim, né? Até que você tinha o 7800X3D Que dava um pau nos Ryzen 9000 Quando o assunto era jogos A gente sabe que conta muito jogo Hoje pro nosso mercado, né? E desses processadores Eles não traziam grandes novidades Nos jogos Apesar de estarem Na arquitetura mais recente Mais nova e tudo mais, né? Só que agora Com a chegada desses processadores da Intel Eu acredito que foi por isso A AMD fez um movimento Ela adicionou umas promoções ali De Natal antecipado pra galera Trazendo descontos de 30 a 50 dólares Nos processadores Ryzen 9000 Isso começou lá fora Provavelmente daqui a pouco Chega aqui no Brasil também Isso começou a partir de ontem Em alguns lojistas lá fora Não em todos ainda Então imagino, né? Que conforme vai saindo Esses processadores da fábrica Esses lotes Vai reduzindo e espalhando pelo mundo aí Isso é legal, cara Porque lá fora 50 dólares Vai chegar no Brasil Facilmente 300, 400 reais Mais barato Nos processadores mais top A gente tá falando De um 9950X ali Que vai sair de 4200, 4300 mais ou menos Pra casa dos 3900 Cara É uma bela de uma ajuda O processador teve uma bela de uma redução Ainda mais agora Se comparar Tem processador da Intel No mercado também Os próprios processadores De 32 threads da AMD Do Ryzen 7000 Também trabalham nessa faixa 3800 a 4000 reais Então é você ter arquitetura nova Um pouquinho mais de performance Maior eficiência Pelo mesmo preço Ou mais barato Pelo menos no meu cálculo Faz total sentido isso, né? A redução percentual Que eu percebi Que vai dar a maior diferença Principalmente aí pro público De maneira geral, né? Atingir a maior massa possível Vai ser no Ryzen 5 9600X Inclusive recebeu um ali recentemente, tá? Esse processador normalmente Ele custa ali nos 1,900 1,800 E provavelmente Ele vai chegar bem próximo Dos 1.600 reais Tendo uma redução Bem interessante É claro que ainda não é A redução máxima ainda Mas a máxima Eu acredito que vai chegar Sabe quando? Quando esse processador Perder o X E ficar só o Ryzen 5 9600 Aí esse sim A gente sabe que entrega Quase a mesma performance Na versão X Porém custando Com uma diferença Bem mais interessante Agora quero saber De vocês aí de casa Galera Vocês estão ansiosos? A gente está tendo vários lançamentos Umas mudanças de players Ali no mercado A AMD reduzindo o preço Do Ryzen 9000 A chegada do 9000X3D agora E a chegada dos processadores Da Intel também Que essa semana Já vai ter testes aí Pra vocês liberados na internet E aí? Vocês estão esperando qual? Vocês estão de Team Intel? Team da AMD? Estão esperando o X3D? Ou vão pegar algum processador agora? Comenta lá embaixo pra gente Valeu galera Um abraço E aí